Ela tá sendo empurrada com a cora? É! 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 E aí eu comecei a fazer treinar não só no projeto, e até o momento, eu comecei a treinar e treinasse com ele também. Então, ela disse que estava treinando duas vezes a semana, e então, a razão por que ela se tornou um black belt, é porque ela se envolvete com competições, então ela realmente gostou de competir, e então ela começou a treinar todos os dias. Quando ela começou, ela foi muito pequena, e então ela foi uma parte disso desde o começo, e então, eventualmente, ela se tornou um black belt, e ela começou a ensinar as crianças. Então, ela começou a treinar jiu-jitsu, e hoje em dia, ela é a pessoa que ajudou ela, ela tenta dar de volta, porque ela reconhece que, no passado, as pessoas estavam ajudando ela, e é por isso que ela está aqui hoje. E para mim, é a mesma coisa. Para mim e meu irmão, eu sei que a razão por que você está aqui hoje, nós temos essa academia, nós vivemos aqui na América, é porque nós tivemos pessoas que nos ajudaram. Se todo mundo está te dando um pouco, então, isso é uma grande coisa. Então, isso fez uma diferença para nós. Essa é a razão por que nós fomos capazes de continuar com nossos sonhos, e hoje nós estamos aqui. E para ela, eu digo, é a mesma coisa. A razão por que ela está aqui hoje, ela está ensinando um seminário, ela está ganhando tudo, fazendo muito bem, fazendo o seu nome em esse esporte, é porque ela tinha pessoas que ajudassem ela, e agora ela está tentando fazer o mesmo, ela está tentando ajudar as pessoas, ela está tentando ajudar as crianças, elas estão tentando fazer o mesmo. Então, essa é a minha perna na frente, eu sempre mantenho, por mais que eu ande para trás, essa é a minha perna doente, ela sai para frente. Então, vocês podem ver, vocês podem ver, os braços sempre estão dentro. Então, você vai puxar e puxar, você vai deixar o seu leg dentro, e depois você vai para a take down. E para terminar a take down, vocês podem ver, ela faz a take down, e depois ela vai postura-se. Então, essa é a forma que ela é capaz de manter. Se ela faz a take down, e ela fica com a take down, e ela fica com a take down, então, isso não vai funcionar. É difícil para a take down, é difícil para a take down. Você vê? Então, isso é difícil para ele se mover, ele fica com a take down, ele fica com a take down, ele fica com a take down. E aí, E aí, E aí,